Oi, gente! Bom, o ano tá acabando e eu amo esses vídeos, assim, especiais de final de ano porque eles são mais reflexivos, né? Tem uma vibe, assim, que eu gosto. E a The Body Shop me convidou pra gravar esse vídeo aqui falando sobre os meus desejos pra 2018. E eu amo falar sobre isso porque eu amo muito ter esperança, sabe? Pro próximo ano. Eu amo relembrar as coisas que aconteceram nesse ano e fazer aquele balanço do que é que eu preciso melhorar, do que é que mais eu desejo, enfim. E é claro que pro ano de 2018 não poderia ser diferente. Eu desejo muita paz, muito amor, muita saúde, muito sucesso pra todos nós, né? Aqui no canal, no blog, nas nossas vidas pessoais, profissionais. Eu desejo muito carinho, que a gente possa ter mais amor pela gente, mais amor pelo próximo. E é realmente esse o propósito da campanha de final de ano da The Body Shop, é fazer com o que a gente deseja além. Desejar além do que a gente já tá meio que acostumada a desejar, sabe? E fazer um pouco a mais, tanto pela gente quanto pelo próximo. E no decorrer do vídeo vocês vão entender mais sobre isso. Bom, a The Body Shop montou um portfólio exclusivo pro Natal. E eu vim mostrar pra vocês quais que foram os meus preferidos. E também, claro, fazer o meu ritual de beleza usando os produtos. Porque eu amo tirar um tempo pra mim, pra poder me cuidar. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje nesse vídeo também. E é isso que a gente vai fazer aqui. O primeiro produto que foi um dos meus preferidos foi esse kitzinho da Lolita pra banho. E logo na embalagem dele vocês podem ver que tá escrito muito mais amor. Então amor é realmente uma coisa que eu desejo, sabe? Mas realmente um amor verdadeiro. Porque hoje em dia a gente fala muito sobre amor próprio, a gente fala muito sobre amar os outros. Só que amar o outro numa condição boa, quando aquela pessoa pode te oferecer algo, quando aquela pessoa está te amando, é muito fácil, sabe? Então eu desejo que em 2018 a gente possa amar mais o outro, mesmo quando for difícil. Mesmo quando o outro não tiver nada pra nos oferecer. Mesmo quando o outro for uma pessoa falha, entendeu? Então que a gente possa realmente saber amar o outro acima de tudo. Um amor verdadeiro, sabe? Um amor que não precisa de nada em troca. Então que a gente possa também se amar. Porque quando a gente se ama, a gente aprende a amar o outro, né? Então que você também se ame nesse ano. Pro que você tire mais tempo pra cuidar de você. E também pra fazer as coisas que você ama, pra estar com as pessoas que você ama. E como eu disse, não vamos esquecer do amor verdadeiro. Aquele que não precisa de nada em troca. E que ama mesmo nos momentos mais difíceis. E eu amo os produtos da coleção Lolita. Eu usei muito no ano de 2017. Usei muito óleo, usei muito hidratante pra banho. Porque eles tem um cheiro muito bom, gente. Sério, eles são super hidratantes. São super nutritivos. Eu tô usando muito. Ele é mais docinho, do jeito que eu gosto. Tinha que ter Lolita aqui, porque foi um dos meus produtos preferidos de 2017. O próximo produto que eu achei super fofo foi a Body Butter. Na versão de Natal. Eu achei muito fofinha, porque a embalagem toda é especial de Natal. Tem também o gel pra banho. Esse daí que vocês podem ver é o de maçã. Tanto o gel quanto a manteiga. E eu amei muito, porque o cheirinho é muito bom de maçã. Eu tenho várias delas, né? Dessas redondinhas aqui em casa. E eu amo e uso muito, muito mesmo. Todo mundo aqui em casa ficou apaixonado. E olhando esses produtos, assim, decoradinhos de Natal. Eu lembro muito do verdadeiro sentido do Natal, né? É bom ver essa decoração. Pra gente lembrar também que o Natal é muito mais simples do que a gente imagina. O Natal é o nascimento de Jesus Cristo. E é tão bonito ver essas decorações. E a gente lembra da beleza do nascimento dele. Mas lembra também que muito mais do que uma decoração bonita, o Natal é algo simples, sabe? Jesus nasceu simples. E é nessa simplicidade que a gente vai encontrar todas as outras coisas. E eu sempre... Gente, sério. Eu sempre fico muito reflexiva, assim, no Natal. Mas... É isso. E por último, o meu kit preferido foi esse kit hand trio pras mãos que eu achei muito fofo, gente. Sério. Porque é uma ótima opção pra você dar de presente. Já vem o trio na embalagem, todo bonitinho. E, sério, é o kit perfeito pra você dar de presente. Já anota aí pra você dar pra pessoa que você saiu o nome goculto. Então foram esses os meus produtos preferidos. Eu mostrei aí, tipo, o meu ritual de beleza, né? E agora eu vou contar uma coisa muito especial pra vocês. A The Body Shop vai transformar os presentes de Natal em um presente pras crianças refugiadas da Síria. Então a cada presente de Natal que você comprar na The Body Shop, você vai estar apoiando o projeto Peace Play. Que é um projeto que oferece um lugar seguro e dedicado pro tratamento das crianças refugiadas. Então esse projeto Peace Play é da International Alerts. Que é uma ONG que atua em 25 países há mais de 30 anos. O projeto trabalha com crianças que foram expostas à extrema violência pra reintegrá-las em um processo de desenvolvimento. E lá elas têm estímulos recreativos e educativos. E isso realiza um maior desejo delas, que é ser criança novamente. Então a The Body Shop nesse ano tá desejando além. E eu fiquei super feliz com essa campanha. Então eu vou deixar aqui embaixo todos os links pra vocês, os links da campanha, um vídeo explicando mais sério. O vídeo é incrível, assistam aí também. Vou deixar também os links dos produtos que eu falei que são os meus preferidos. Vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês. Bom, e é isso. Eu espero que nesse novo ano a gente possa, de fato, desejar além. Que a gente possa ir além nos nossos objetivos. Que a gente possa amar além do que é o necessário, né? Amar mesmo nas dificuldades. Que a gente possa se amar também. Que a gente possa se cuidar. Que a gente possa ter mais carinho com o outro. Que a gente possa ter mais paz. Enfim, muito obrigada por tudo, gente. Por vocês também estarem comigo por todo esse ano. Por vocês sempre me desejarem tantas coisas boas. Não esqueçam também de clicarem aqui em gostei. E de se inscreverem aqui no canal pra vocês acompanharem os próximos vídeos. E fiquem ligados que a programação de dezembro está top, gente. Só digo isso, tá top. Então fiquem por aqui, fiquem ligadas. Um beijo, muito obrigada por tudo e tchau! Tchau, 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 tchau! Legenda por Sônia Ruberti